Olá, raios de sol! Como estão? Vocês conhecem o quadro A Redenção de Khan? Não? Você sabia que esse quadro mostra teorias de embranquecimento do Brasil? Não? Vem que eu te conto tudo no vídeo de hoje aqui do canal. Tudo pra acender o seu som. Galera, o vídeo de hoje é bem rapidinho. Vamos conversar sobre a obra do pintor espanhol Modesto Brocóis, A Redenção de Khan. Esse quadro está exposto no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, foi pintado em 1895 e mostra as teorias de embranquecimento no Brasil. Aí você deve estar se perguntando, ai, Azindieri, o que esse quadro tem de tão especial? Bom, além dele cair recorrentemente em provas e exames, como, por exemplo, o Enem, ela é uma obra que mostra o momento social no Brasil, dessa formação do Brasil, baseada em teorias de embranquecimento. Ou seja, a obra A Redenção de Khan, de alguma forma, nos pinta o cenário de embranquecimento social que o Brasil propõe no final do século XIX e início do século XX. E veja bem, aqui o que eu vou fazer é uma análise desse quadro. Poxa, cachorro. Veja bem, aqui o que eu vou fazer é uma análise do quadro. E como análise, ela é própria e não universal. Então, ah... Acho que eu vou cagar para esse cachorro e vou falar mesmo assim. Veja bem, essa é uma obra de arte e existem vários aspectos de leitura dela. Aqui eu vou fazer a minha análise, mas ela não é hegemônica. E, na verdade, eu te convido a escutá-la e me dizer nos comentários se você concorda ou não com ela, né? Pode discordar também, porque eu adoro conversar lá nos comentários com vocês. Então, a gente vai começar essa análise olhando o título da obra, né? A Redenção de Khan. Então, ele está fazendo uma referência direta à Bíblia, no livro do Gênesis, na história de Noé, o patriarca Noé, que, em determinado momento, tem um conflito com seu filho Khan. Khan viu o pai em momento de embriaguez e o envergonhou, enfim... Vou ficar falando isso aqui, porque vocês sabem, eu nem cristão, eu sou. Se quiser, vai ler a Bíblia, tá no Gênesis. Noé vai amaldiçoar Khan, mas também o seu filho, o Canaã, e toda a sua descendência. De forma que, mais tarde, para justificar a escravidão, tanto os europeus, quanto os árabes, quanto os muçulmanos, em específico, eles utilizam dessa história para dizer que os africanos são, na verdade, os descendentes de Khan amaldiçoados por Noé. E como os kamitas são um povo que vive na região ali do Egito, Chip da África, né? Mar Vermelho, dos dois lados, né? As duas margens do Mar Vermelho, considerou-se que aquela população ali, kamita, eram os descendentes de Khan, e, mais tarde, considerou que todos os africanos eram descendentes de Khan. E utilizaram essa história para justificar as suas respectivas escravidões. Então, não foram somente os europeus que usaram essa justificativa para escravizar. Os outros grupos escravocratas também o fizeram. Então, na verdade, o quadro, ele vai o quê? Redimir Khan. Trazer a redenção daquela maldição que Khan e seus descendentes trazem. E aí, como é que ele vai redimir essa maldição? Ele vai redimir a partir da imagem, né? Da composição imagética do quadro. Vou botar o quadro aqui e vamos analisá-lo. Primeiramente, nós temos quatro pessoas, três adultos e um bebê. E nós vamos começar olhando essa senhora negra, retinta, que está vestida com tecidos mais simples, está descalça. Na cabeça tem uma capulana, que é um tecido africano, muito utilizado por mulheres africanas e afrodescendentes na cabeça ou também para carregar seus filhos. E essa senhora negra, retinta, está com as mãos levantadas para os céus em sinal de agradecimento por uma bênção ali que ela ganhou. E aí, vale a pena observar que ela é a única que está no chão de terra. Ela está descalça, como eu já bem havia falado. E também ela é a única que tem uma palmeira atrás de si, o elemento natural atrás de si, trazendo aquela ideia de primitivo, de selvagem, em contraponto, é claro, ao civilizado, que é, claro, o homem branco europeu, óbvio. E aí nós vamos para a segunda personagem do quadro, que a gente entende ser a filha dela, que já é miscigenada, é mais clara, não é tão retinta. Essa mulher está vestida à moda portuguesa, ela tem um coque, bem como as portuguesas faziam com seus cabelos. Ela está vestida com um chale português, as roupas dela são roupas de colono, né? Ela está na fronteira entre o chão de terra e o chão de calçamento, né? Isso também é muito interessante porque traz essa ideia de alguém que está onde? No entre-lugar, né? Alguém que está no limiar. É aquela grande história, né? Preta demais para ser branca, branca demais para ser preta. Então, de alguma forma, essa mulher, ela incorpora esse lugar dos miscigenados, dos pardinhos, né? Quem gosta de se considerar pardo, pardo para mim é papel. Mas, enfim, vamos falar que sejam pardos. E logo em seguida a gente pode ver o terceiro personagem do quadro, que é um homem branco, um homem português. A gente sabe que ele é português porque ele está usando sapatos portugueses. Esse homem está com um grande ar de satisfação. Ele está totalmente sentado no calçamento e é o único que tem profundidade atrás de si. Atrás dele tem o quê? Tem algo profundo, tem um vão profundo. Simbolizando o quê? Simbolizando a civilidade. Toda a profundidade do conhecimento do povo ocidental que veio roubar, matar, destruir, colonizar e desumanizar. Mas, enfim, ele não está preparado para essa conversa. E aí esse homem está com um ar de satisfação, né? Ele está olhando ali para essa mulher e essa criança. E justamente o que temos no colo da mulher é um bebê branco. É um bebê muito fofinho, feliz, rosadinho ali. E que é, na verdade, o centro das atenções para o qual todos os personagens estão voltados. E aí o fato dessa criança ser branca se conecta com a redenção de Kahn. Que significa o quê? Nesse período, segunda metade do século XIX e início do século XX, o Brasil estava absorvendo teorias ocidentais. Muitas delas de caráter racista, né? Você tem ali Lambroso, né? Com a criminalística e o fenótipo, né? É algo bem complexo e complicado. Deu origem a todo o sistema criminal baseado no fenótipo das pessoas. Então, nós temos naquele tempo teorias que a gente chama de teorias eugenistas, né? Então, uma dessas teorias eugenistas é a que se o Brasil, enquanto nação, promovesse a miscigenação de raças, a tendência da população seria, no caso, o embranquecimento. O que é um grande erro, né, gente? Porque eles não sabiam nada sobre genética. Ou seja, nós já aprendemos, né, com o avançar da ciência, que a mistura de raças, né? De um branco com o não branco, o resultado tenderá a ser não branco. Inevitavelmente, tanto é que o Brasil, mesmo se misturando, continuou sendo a maior diáspora africana do mundo, com mais de 50% da sua população sendo afrodescendente. E você, gostou dessa análise? Você já tinha visto esse quadro em algum livro, ou até mesmo no Museu Nacional? Você acha que a arte, ela é importante para a nossa compreensão de mundo? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler você. Inclusive, se você quiser mais vídeos como esse, analisando obras, músicas, pinturas, deixa nos comentários também e não esquece daquele like maroto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha acendido o seu sol e te dado ferramentas para analisar as nossas realidades. Te convido a fazer parte do nosso grupo de estudo na plataforma Apoi-se e quero lhe lembrar que o brilho do nosso sol é inegociável e nós nascemos para brilhar. Então, um grande abraço e que oiá te onã. Tchau, tchau. E aí, também. Action! Silêncio aí com esse garfo. Olá, raioz de sol. Ah, Marlon! Brinca muito! Vai! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto